Pessoas que assistiram ao vídeo afirmam que o presidente se exaltou na reunião. Que usou um palavrão ao dizer que... O... O... O diretor-geral da PN... O conteúdo do vídeo... Você viu aí, nós tivemos um problema com a escalada do Jornal Nacional, mas a gente começa agora, são 8 horas, 30 minutos pelo horário de Brasília. O Brasil registrou nas últimas 24 horas, 800...